Olá! Esta é mais uma aula da disciplina Teorias da História 2 e o objetivo dela é que você, aluno, ao final, seja capaz de caracterizar a escrita da história daquele século, do século passado. A aula tentará responder a seguinte pergunta. Que traços caracterizam a escrita da história no século extinto, há 20 anos atrás? A minha exposição é uma tentativa de responder a essa indagação básica. A minha resposta, quer dizer, a minha aula, terá fatalmente o formato de um esboço calcado nos trabalhos de outros e algum conhecimento pessoal da historiografia ocidental, considerando, sobretudo, a França, a Inglaterra, a Itália, os Estados Unidos e o Brasil. A exposição seguirá o seguinte roteiro. Uma breve caracterização do contexto mundial, uma notícia ou informe sobre as formas adotadas pela historiografia do século XX, e, por fim, alguns traços característicos daquela historiografia, da historiografia escrita naquele século, que, a meu ver, ainda, historiográfica falando, é o nosso século. Primeiro, comecemos pelo contexto. As ciências humanas, o contexto mais amplo, no qual se enquadra a história. As ciências humanas, no século XX, foram marcadas por alguns aspectos. Um deles é a crise dos paradigmas epistemológicos, ideológicos, estéticos. Assistiu-se a afirmação das dimensões, digamos, irracionais, como desejo, fantasia, fantasmas, inconsciente. Também a afirmação das minorias, que sejam sexuais, étnicas, etárias, religiosas. No plano epistemológico, afirmou-se ou destacou-se a dimensão poética ou criativa das ciências. Ou seja, a ciência passou a ser vista não como mera constatação do mundo exterior, da realidade, mas como construção de algo, como transfiguração da realidade apresentada. Também a historiografia, no século XX, sobretudo nas últimas décadas, sofreu alguns deslocamentos ou metomorfoses, se comparada à historiografia do século XIX. Estas mudanças dizem respeito ao estatuto epistemológico, ao estatuto do fato histórico, à forma de explicação, aos objetos da investigação historiográfica, à forma adotada pela síntese histórica e também quanto aos usos e ao consumo das obras historiográficas. Vejamos, com mais vagar, cada uma dessas facetas de Clio no decorrer do século passado, vindo há exatamente duas décadas. Consideremos, inicialmente, uma mutação ou uma transformação ocorrida quanto ao estatuto da historiografia. No aspecto epistemológico, portanto, a historiografia nobocentista, podemos dizer, simplificando, passou de uma visão nomológica para uma visão predominantemente ideográfica. A historiografia do século XIX ambicionava ser uma ciência nos moldes da física, ou a parcela dela. A historiografia ambicionava isso. Buscava leis do processo histórico. Os exemplos são muitos. Marx, Spenser, Kant. Na contracorrente dessa perspectiva, surgiu o neocantismo alemão, postulando para as ciências humanas um estatuto peculiar de cientificidade, chamada Ciências do Espírito, versus as Ciências da Natureza. O método da compreensão versus o método da explicação. A finalidade contraposta à causalidade. Os dois, Ciências da Natureza e Ciências do Espírito, como dois campos distintos e distintos objetos de abordagem. Uma expressão típica desta visão que eu caracterizei de ideográfica ou compreensiva do século passado é a Escola dos Análises. Que, pelo menos no momento da fundação, tende mais para uma visão ideográfica. Para o movimento, não mais se põe em pauta a descoberta das leis da história, mas os princípios que regem sociedades concretas, particulares. Sob tal ótica, por exemplo, as leis da economia não seriam universais, mas históricas. Em lugar do universal, o particular, o singular. Este movimento, iniciado pelos analistas, se radicaliza nos últimos rebentos, questionando a cientificidade do saber histórico. George de B, de algum modo ligado à Escola, por exemplo, chegou a escrever que o que o historiador enuncia ao escrever a história é o seu próprio sonho. Como veem, trata-se de uma negação radical da condição científica do conhecimento histórico, atribuindo a ela a condição de onírica, de algo onírico do mundo dos sonhos. A história estaria próxima aos píncaros da poesia, da arte. Do mesmo modo, ou de modo semelhante, um outro historiador francês, Paul Veine, comparando a história com a física, advoga pela não-cientificidade da historiografia. Antes dele, um autor como Colin Wood, não esquecendo as diferenças entre os dois, claro, enfatizou também o caráter imaginativo, a dimensão imaginativa do conhecimento histórico. E nas décadas finais do século XX, Hayden White destacou a dimensão literária da historiografia na polêmica chamada virada linguística. Outra metamorfose, sempre comparando com a historiografia do século XIX, outra metamorfose evidente na historiografia escrita no século XX, diz respeito à concepção do fato histórico. Digamos que no século XIX o fato histórico é algo mais palpável, que quase independe do historiador. A partir do século XX, simplificando em demasia, passou-se da ideia do fato como um dado à ideia do fato como uma concepção, o fato como uma construção do historiador. O historiador, chamado, aspas, positivista, entendia o seu ofício, isso é um pouco caricatural, como um mero coletor, narrador de fatos do passado. A sua tarefa consistia em desenterrá-los, limpá-los, a crítica, e apresentá-los quase sempre na ordem de ocorrência, a cronologia. O pesquisador, neste arcabouço, nessa concepção, tinha um papel de menor importância, um papel de coletor. Os dados já estavam na fonte, bastavam tomá-los. O fato histórico, para existir, não dependia do trabalho do historiador. Contra essa concepção, se insuja os análises no começo do século XX. A escola, o paradigma, entende que o fato histórico não é dado, mas construído pelo historiador, obviamente calcado nos indícios retirados das evidências de época. O historiador constrói o fato histórico de que modo? O historiador semantiza, recorta, constrói o fato, com base nos indícios presentes nasções. Um exemplo desta problemática é qual o recorte semântico e cronológico da independência do Brasil? Outro exemplo polêmico, 1964, golpe contra golpe, revolução, quartelada, as versões pululam. Uma outra metamorfose observável na historiografia novecentista diz respeito à forma da explicação, digamos assim, por falta de um melhor termo. Podemos dizer que a historiografia comparada com o século XIX, a historiografia do século XX comparada com o século XIX, passou do determinismo para a complexidade. A historiografia do XIX é, quase sempre, predominantemente, isso é um esboço, ela é adepta da monocausalidade. O sombissário é descobrir as forças motrizes das sociedades, tais como raça, meio natural ou relações de produção. Estes fatores, concebidos como móveis da história, eram concebidos como móveis da história. Nesta lógica, o múltiplo era explicado pelo uno, o complexo era reduzido a um único, princípio, um único princípio causal, que seria o motor da história. Os historiadores buscavam a chave mestra para entender o passado. No decorrer do século XX, a crise do modelo chamado newtoniano de ciência pôs em xeque esse determinismo, pelo menos um determinismo monocausal, acentuando a ideia de complexidade. peculiar tanto os fenômenos naturais quanto os sociais. A crença em um único fator explicativo para os fenômenos históricos foi substituída por uma noção, digamos, de correlação complexa. Tudo está interligado e não seria possível, nem legítimo, isolar um elemento único como fator determinante. Digamos que buscou-se configurações, para usar a expressão de Elias, e não princípios explicativos de validade universal. Passou-se da monocausalidade para a ideia de pluralidade ou de complexidade. Ao que parece, os historiadores do século XX tornaram-se cada vez menos empenhados em achar uma chave explicativa para o universo humano, para o universo das sociedades passadas. Tornaram-se mais humildes, digamos assim, com relação às suas ambições, menos audaciosos. Audácia epistemológica, claro. Outra metamorfose importante e caracterizadora da historiografia escrita no século XX diz respeito às fontes. A historiografia produzida no século passado, no século XX, substituiu um quase exclusivismo da fonte escrita, chamados documentos históricos, para a ideia de pluralidade das fontes. Isso não quer dizer que no século XIX os historiadores só utilizassem fontes escritas. Os historiadores da arte, os arqueólogos, usavam-se o tipo de fontes. A história do século XIX sofria, na sua quase totalidade, uma monomania, digamos assim, das fontes escrituais. Fonte era o escrito ou o documento histórico. Inclusive, toda a crítica histórica refinada ou elaborada no século XIX foi concebida tendo em vista este tipo de indício. Vivia-se na historiografia o lema hegeliano de que a escrita inaugurava a história, por isso o nome é de pré-história. Com o século XX, inaugura-se outra concepção. Agora, como proclama a Escola das Análises, tudo é potencialmente fonte histórica. O estatuto de algo como fonte histórica não é algo inerente ao material, mas decorre da questão que orienta a pesquisa. Trata-se mais de um uso que faz com que aquele material seja uma fonte histórica. Uma moeda, por exemplo. A moeda é usada para estabelecer trocas. O historiador, posteriormente, poderá utilizá-lo como fonte histórica, mas a moeda não foi concebida para ser fonte histórica. Ela torna-se fonte histórica. É o inquérito do historiógrafo que transforma um indício do passado em fonte histórica. Por outro lado, a pluralidade de fontes implica numa renovação, ou pelo menos numa proposta de renovação da crítica histórica, que deve adequar-se a cada tipo de testemunho, a cada tipo de evidência. Um exemplo postulado por Legoff. É preciso inventar uma crítica adequada à fotografia como evidência histórica. Legoff, como disse, em meados do século, falava da necessidade de uma nova erudição, ou seja, uma crítica adequada aos novos tempos, aos novos documentos, às novas evidências usadas pelos historiadores. A face de Clio, escrita no século XX, no século passado, é marcada ainda por uma outra característica no respeitante ao objeto da pesquisa historiográfica. Os objetos da historiografia do século XX foram substituídos, podemos dizer, simplificando em demasia, do concreto ao simbólico, dos fatos, estou falando da historiografia socioeconômica, para uma história das mentalidades, uma história do imaginário. De início, a historiografia privilegiava como matéria de análise histórica fatores concretos, a estrutura social, a economia, a demografia, a passagem natural. Os objetos da historiografia possuíam uma concretude, digamos assim, quase que palpável. Com o passar do século, falo do século passado, no século XX, assistiu-se na historiografia um processo progressivo de, digamos, desmaterialização do objeto da historiografia. De fatores empíricos, a análise se desloca, os objetos se deslocam em direção às mentalidades, aos sentimentos, às percepções, às atitudes. Observa-se um movimento da infra, para usar a linguagem do marxismo, da infra à superestrutura ou do porão ao topo do edifício. Surgem a história das mentalidades, a psicohistória, a história do imaginário. A história passa a focar o abstrato ou o simbólico. É claro que não devemos esquecer que ao lado disso surge também e se desenvolve a chamada história da cultura material. A historiografia do século XX, quer dizer, do século passado, também se caracteriza por uma mudança, sempre comparando com relação ao século anterior, século XIX, com relação à forma expositiva. Claro que estou falando aqui de tendências gerais. A historiografia do século XX substituiu a narração pela história problema, ou a descrição etnográfica, como afirma François Fierry. Durante muito tempo, escrever a história era narrar os fatos na sua sucessão temporal. O fio do tempo guiava e fundava a historiografia. Estou falando de tendência, claro que no século XIX há trabalhos mais etnográficos, menos não diacrônico. O trabalho do historiador nessa percepção do século XIX, contrastada com o século XX, consistia em ordenar os eventos ao longo do tempo na sequência cronológica. A narrativa corria calma ou com solavancos a depender da matéria-prima, a vida política dos Estados, as guerras, os feitos dos grandes homens, imperavam a narração espontânea. A historiografia confundia-se com o fluir do tempo. Já a historiografia promovida, praticada, exercida pelo século XX, postula, postulou, ao contrário, que o relato histórico deve ser ordenado, estou falando aqui sobretudo dos mandamentos dos patriarcas dos análogos, a obra de história deveria ser ordenada para responder uma questão. O escrito historiográfico torna-se a busca de argumentos para responder uma questão. Neste tipo de história, os eventos aparecem como provas ou pelo menos indícios de uma questão proposta. o relato historiográfico é claramente empenhado, visa uma finalidade. Todavia, na segunda metade do século XX, em contrapartida a esse predomínio de uma história etnográfica, de uma história quadro, de uma história parada, de uma história fotográfica, de uma história pausa, na segunda metade do século XX, assistissem ao chamado retorno da narrativa, ou seja, a revalorização de um relato centrado em indivíduos, tomando como modelo a narrativa ficcional. Não se trata, portanto, de um retorno puro e simples à narrativa personalista, ou focada no Estado, ou própria do século XIX. Este parece essa história, essa nova narrativa historiográfica, parece ser o caso, por exemplo, da microhistória proposta e praticada por Carlo Ginsberg, ou uma história da classe operária, formulada por um historiador marxista como Thompson. Como caracterizar a historiografia do século XX, o recém-falecido século, ainda nosso século, como eu já disse, de algum modo, o que caracteriza a historiografia quanto ao consumo? Estou sempre para efeito de contraste fazendo uma comparação com a historiografia anterior, a historiografia oitocentista, a historiografia escrita no século XIX. No tocante ao consumo, a historiografia noitocentista substituiu o consumo restrito, isso é uma generalização, mas digamos assim, um consumo restrito para um consumo mais generalizado. Até os anos 70, pelo menos no Brasil, a historiografia era um tipo de gênero textual consumido apenas ou predominantemente pelos próprios historiadores. A academia produzia e consumia o seu produto. Era uma historiografia para especialistas. A forma e o conteúdo desta historiografia pré-1970 afastava a história acadêmica daqueles que não eram iniciados. O consumo de história, de modo geral, se limitava ao livro didático de uso obrigatório na grade curricular. O século passado, o século XX, assistiu a uma passagem dessa história na forma e na temática. E esta mudança na forma e na temática provocaram um surto de consumo das obras de história pelo leitor no especializado. Obras de historiografia passaram a frequentar a lista dos best-sell. O fenômeno ocorreu mesmo no Brasil. A coleção História da Vida Privada, por exemplo, esteve por semana na lista dos mais vendidos, mostrando, portanto, uma história embora produzida pela academia, consumida por um público mais amplo, digamos, o público não especializado, mas o público letrado. Um outro traço caracterizador da historiografia no século XX diz respeito à função social, os usos. Obviamente que se trata aqui de uma simplificação, de um esboço. No respeitante à função social, a historiografia nobocentista me parece substituir a função fundadora das identidades nacionais, a função tão própria da historiografia do século XX, por uma evidente plurifuncionalidade. No século XIX, a historiografia tem como função precípua, como sabemos, a consolidação das nações. Cabia ao historiador provar, ou prover, melhor dizendo, cada país de um passado comum no qual estavam as raízes da nacionalidade. Não é mera coincidência que o século XIX foi considerado o século do nacionalismo e também o século da historiografia. Nesta época, naquele século, o historiador fornecia um cimento ideológico que unia a nação, um passado próprio. Cuidado do passado de uma nação era uma questão de Estado. O historiador era pago, assessor, governante. No caso exemplar desse traço da historiografia do século XIX é o alemão Leopoldo von Hanck e, no plano brasileiro, Francisco Adolfo von Hagen. No século passado, em contraste, a historiografia parece ter renegado este papel de provedora de mitos de fundação dos Estados e das Nações. O seu papel agora parece ser, pelo menos uma parte dessa historiografia, corroer, mas também fortificar as identidades de gênero, as identidades éticas e também exercendo uma função de devaneio ou uma função política de garantia de direitos. O passado como um meio de garantir direito para certos grupos desprivilegiados. Como vimos, a historiografia do século XX é, ou foi, marcadamente plural com relação aos formatos, aos objetos, à inspiração teórica, às metodologias e aos usos. Clio teve, no século passado, diversas faces e diversos cultuadores. A historiografia, nas décadas finais do século XX, viveu um boom. esse fenômeno, segundo alguns, que tem como causa a moda retro, o no future, mas também a busca das identidades, a busca do devaneio, a historiografia como passeio em outras épocas, e também a busca da famosa alteridade, conhecer o outro, outras épocas, outros tempos. Os efeitos são conhecidos, a história sendo consumida, como já disse, não somente por especialistas, outro fenômeno ressurgimento do romance histórico, romances calcados em fatos históricos, o aparecimento de novas temáticas, novas metodologias, a interdisciplinaridade foi promovida. Um indício disso é que, no decorrer do século passado, a historiografia adotou diversas etiquetas, uma listada não exaustiva, só para relembrar, podemos falar de micro-histórias, história vista de baixo, história das minorias, história cultural. Também no século XIX, antecedendo a história cultural, visejou a chamada história das mentalidades, representada por Jacques Legoff, Michel Gouvelli, Flandrin, Harry, tratando de temas como a morte, sexo, amor, infância, enfatizando o mental. Outra vertente poderosa foi a história do cotidiano, focalizando as aparentes banalidades que constituem o dia a dia das pessoas em eras pretéritas. ao mesmo tempo, verifica-se uma crise quanto ao território do saber histórico, o território do historiador. Qual é afinal o território próprio do historiador? O historiador teria um território próprio? Enquanto configura-se, portanto, uma contradição, enquanto a história é prestigiada pelo grande público, ela também é desfavorecida na escola pela diminuta carga horária dedicada à disciplina. O fenômeno ocorrido primeiro na França, mas também que ocorreu aqui no Brasil. O fenômeno 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 Legenda Adriana Zanotto